Hummm, olho Hummm, rogo Hummm, rosto Tanto tomar banho de praia! De praia! Eu vou pintar o mar no fundo do seu olho De lá refletiram mil tons rebatidos no oco Depois da água a alegria suaviza seu rosto E eu querendo tomar Banho de praia, de praia Eu vou pintar o mar no fundo do seu olho De lá refletirão mil tons rebatidos no oco Depois da água a alegria suaviza seu rosto E eu querendo tomar Banho de praia E eu querendo tomar Banho de praia, de praia E eu querendo tomar E aí E aí